Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do mundo de gelo e fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo, para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música